A CIDADE NO BRASIL 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 É sem saúde ou direito de estudar Sem ter um canto digno Pra morar Ou expor Tantas outras mazelas Se excluísse Esse monte de sequela Que fez nossa nação Ser prisioneira Se as armas Entram pela fronteira O que o exército Falha na favela? O cidadão, João Medes Leite, é o que ele disse num certo momento Falando sobre a educação, ele que era o defensor acima da educação Ele disse assim, porque a educação jamais será abalada Morre o homem e fica o nome em toda a história falada Sendo a luz da primavera, desaparece a matéria, mas a alma é ilustrada E num determinado momento, também lá na feira de Pombal, ele caminhando na rua E eu pequenininho do lado dele, ele disse, encontrou com uma amiga E o amigo disse, João, faça um verso sobre isso aqui Eu vi um prato de prata com um prato de fato dentro Aí deu um outro pra ele, né? Aí ele disse assim, eu nunca encontrei um tema que eu não pudesse rimar Para ele não glosar e decifrar o seu poema Sendo difícil o problema, elevo meu pensamento Faço versos de momento que desmantelam o pirata Eu vi um prato de prata com um pato de fato dentro Fraterno abraço, poeta a todos aqui presentes Meu agradecimento pela atenção Já em 2011 conheci costalente, vendendo cordão na feira, como se vendesse azeite Aproximei para escutá-lo, declamando com deleite Com isso eu me tornei amolado na poesia, no esmeril da cultura, no motor da rebeldia Nos meus vestes improvisados e numa doce agonia Carrego sempre na mala o sonho da existência Demolhados em cordéis e fazendo reverência A beleza dessa vinda em sua tão bela essência Pelo minha consciência, com esse solo tão grandinho Repleto de tantos sonhos, totalmente genuínos E fazendo os meus cordéis, sou nordeste e nordestino E novas percepções É óbvio que a academia não teria esse respaldo E hoje ela é uma das mais reconhecidas do gênero a nível nacional E óbvio que teve uma história para isso acontecer Teve outros nomes que fizeram com que isso acontecesse Mas que olha quão importante é essa visão e essa academia Que se abre para novos horizontes Que hoje nós temos uma mulher Assumindo a primeira vice-presidência dessa academia Oito anos se passaram nessa fundação E eu particularmente entro nessa academia, nessa família, nessa casa em 2020 E quantas oportunidades E uma delas eu preciso citar com muito orgulho Que foi a gente construir o coletivo Marias da Poesia E que eu saúdo minha querida confreira e minha amiga Anessia Fernandes que está aqui Que faz parte desse coletivo E a gente já começa a história publicando um lindo cordel extremamente forte Aqui está a nossa estilo Todo, todo, todo cheio de essência e potência feminina E a gente diz assim só para ficar com gostinho A batalha foi travada e é para ninguém se esquecer De quem chegou a falecer Mulher quer sim ser amada, mas tem que ser respeitada Não ao corpo violado, ao desejo abnegado Eu quero amor que reconhece Nenhuma mulher merece ter seu direito negado E esse título que fala de mulheres fortes e guerreiras E traz todo um contexto Faz com que hoje a gente esteja aqui E aí, para não me delongar Afinal de contas, hoje é dia de festa E nós temos Beth Baltar Nós temos Sheila Vidinha Nós temos Emmanuel Oliveira Nós temos Robson Jampa Nós temos Alexis Freitas Nós temos Meglano que vai se apresentar Nós temos Edson Gomes Arnaldo, meu querido Arnaldo Que hoje também toma posse A gente tem o Nessi Venancio mais na frente A gente tem Emmanuel também aqui A gente tem o meu querido Amado e admirado Ranieri Que se não fosse ele Eu confesso a vocês que é um dos poetas que mais Incentiva E nos acompanha Talvez a gente não estivesse aqui Obrigada, obrigada, obrigada mesmo Então só para terminar Eu quero dizer assim Que alegria, quanta honra estou Compor a diretoria dessa grande academia Meu mestre com quem falou Pois futuro é quem eu estou Nesta moleque é poeta Professora, atriz e esteta Deixo aqui meu compromisso De fazer valer tudo isso Colaborar é aberta Obrigada Assume espetacular Velho e tão belo eu não sujo Eu sou o Marcone Araújo Fazendo vestes ao tar Paraibano da gema Nordestino numa boa Não me more em João Pessoa Ah, que coisa de cinema Ali é um belo poema Que linda noira brilhar Encanto firme a pulsar Amor é o tal de Tupujo Eu sou o Marcone Araújo Fazendo vestes ao tar Sou hoje à noite e ao dia Sou hoje à noite e ao dia Sou poesia frequente Eu sou da paz Sou poente Contemplando a cantoria Sou lua Sou lua, sou travessia Sou ponte sem pontuar Sou combate em alto mar Imagina eu que feito o mar Eu sou o Marcone Araújo Eu sou o Marcone Araújo Fazendo o vestes ao tar Sou da paz Sou o pé sustento Eu ouço ser confortador Eu sou o sonho do amor universal consequente Agora eu fico o repete Agora eu fico o repete Nas ondas externas do mar Meu coração faz estourar Relembro meu pai Marujo Eu sou o Marcone Araújo Fazendo o vestes ao tar Muito obrigado Eu gostaria de agradecer Essa passagem do sonho Viu meus amores . . Amém. Amém.